Calcinha Peda Paulinha Me diz o que é que eu faço Paulinha Te amo amor Paulinha A versão da música de Maré Que é aquela Que é isso Exatamente Maré Pessoa pediu aí na live Hello Hello Ex vocalista do menu do Robin Que nós regravamos Hello Liga outra vez pra me dizer Que vai voltar pra mim Que vai voltar Hello Hello Liga outra vez pra me dizer Que não chegou ao fim Maravilha O lance Eu tenho acompanhado sua vida Desde o problema Mas graças a Deus Sou vendo que você está bem E eu oro pela sua vida Pra você ficar melhor ainda Você não vai deixar de ser Esse cara que você Sempre foi Esse grande cantor Esse grande artista Então Eu tenho conversado muito com o Zé Zé Henrique Que esteve aqui Nas Minhas Budas Ai que legal Aí ele foi meu padrinho Ele e a namorada dele Foram os padrinhos da gente aqui Eu tive a honra de convidar Porque Eu sou desse tempo aí Entendeu? Eu sou dessa época Essa época Pra mim foi a melhor época A gente fala de músicas Realmente de músicas Músicas que Marcaram épocas Sem dúvida Sem dúvida Oh Carla Eu te amei Como Um outro alguém Vai amar Carla é linda demais E a outra também Que fez muito sucesso também Eu moro aqui no Nordeste Eu moro em Aracaju Sergipe Ai que terra legal Eu sou de uma cidade pequena Chamada Mossoró Rio Grande do Norte Mas eu vim pra cá Muito pequeno Vim pra cá Muito pequeno Eu tive um Montei um grupo Chamado Grupo Xadrez Negócio Menudo Dominó Aquele negocinho E foi aí Eu continuei na música Alguns desistiram Outros Faleceram Então Eu continuei Tô aqui já Há 26 anos Hoje tô Fazendo parte Como integrante Da banda Calcinha Preta Ah que legal Entrei no calcinha Preta em 98 Final de 98 Pra 99 Aí montei alguns trabalhos Só Depois voltei de novo Aí tô aqui de novo Fizemos um trabalho De 25 anos Da banda Aí foi quando aconteceu Quando aconteceu O problema Com a nossa saudosa Paulinha Abelha Né E a gente Estamos aqui Meu irmão A saudade é grande Mas Estamos aqui A vida continua E estamos aqui Sempre 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 A vida É pra frente E sempre Verdade Isso aí Que o Lá Como tá Aplicar essa ideia Pessoalmente Rapaz Você não sabe Tanto de fã Daquele de Aracaju Que tá no seu Instagram Aqui Viu Ah que legal Ó Eu tô vendo aqui Uma galera Entrou na vista Tem fã Graças a Deus Galera Só com Gente Ah meu amigo Mas o seu sonho É bom demais Eu curto demais Obrigado De vez em quando Eu curto Pode olhar aí Tem um bocado De curto Estão minha Você lá Com o pessoal Do Yahoo Participando Meu amigo Zé Henrique Pô Trabalhei bastante tempo Com o Zé Pô Ele falou Eu comecei muito com ele Eu falei Bicho Eu sou fã Daquele cara Aí ele sabe disso Zé Henrique Sabe disso E E eu disse Rapaz Eu sempre gostei Marcos Mendes Gosto muito Eu não curtei O nome da banda Eu curtei Marcos Mendes Ah que legal Ok Você tem uma identificação Vocal Sua voz é É ímpar né A vista de muitos cantores Que eu tenho por aí Alô aí Que legal Minha cunhada Larissa Tá aqui Até minha cunhada Larissa Tá aqui Bora Cadê Ô meu Lourenço Obrigado pelo carinho Valeu Olha quanta gente Que legal E é né Pois é Marcos Galera Galera É até empresa Galera do Nordeste Que legal Tem uma galera Topa aqui Gosta do seu trabalho Que gostoso Até minha cunhada Tá aqui Minha cunhada Larissa Nossa Viu então Maravilha Amigo Vamos marcar Vamos marcar Antes de chegar aqui Pro Rio de Janeiro Vamos marcar A gente viu show aí No Rio de Janeiro Dia 19 Só que Não sei o que foi que teve Que foi cancelado Ia ser um grande show aí E aí o que aconteceu Eu vou Você manda o teu zap Aqui no privado Que a gente vai Tem contato Bom Pra mim Será uma honra De conhecer pessoalmente Pô Que maneiro Pra mim também Pra mim também Na hora Meu amigo Tamo junto Marcos Qualquer coisa Se contacta com o Zé Henrique É Conheci o dial Seu cumpadre Ele vai Demorou Irmão Já é Marcos Um cheiro grande E Deus abençoe Sua vida Mais ainda Toda a sua família Que é linda E tamo aqui Meu amigo Muito obrigado Irmão A nossa Só falta trazer Música nova Pra gente curtir mais Já tô Em abril Abriu Em abril Em abril Em abril Abriu Então Tamo junto